No dia 7 de junho de 1930 nascia, em Itapira, São Paulo, Ilderaldo Luiz Bellini, ex-jogador de futebol, que se consagrou como capitão da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. A foto em que ele está levantando a taça Jules Rimet, com as duas mãos sobre a cabeça, é um clássico do futebol brasileiro, e a partir de então, o gesto passou a ser repetido por todos os demais capitães. Em sua carreira, o zagueiro atuou pelo Sanjuanense, 1949 a 1951, Vasco da Gama, 1952 a 1961, Fluminense, 1962 a 1963, São Paulo, 1964 a 1967, e Atlético Paranaense, 1968 a 1969. Onde encerrou sua carreira, Bellini tem uma estátua em sua homenagem em uma das entradas do Maracanã.